Não mexe com a tropa do flúor, senão o norte pega fim Atropelamos mais um, nós é o terror do seu fim É que é disso que eu gosto, respeito nos quatro cantos Que a camisa quer um manto cor verde, grana e branco E lá no final do ano o flúor vai levar a liberta O tal do caneco não vai levantar Depressão, tricolor, avisou que é vazio, vou botar nessa Só bater de frente, quero ver peitar Aí nós vence, assiste na liberta com a camisa do Ness É, tá bonitão, os capitão, maracos, batons, cidadão Flusão, nós vamos lutar dessa boia pra ser campeão Flusão, tá bonitão Opa, 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 antes de começar o vídeo Já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho E também quero deixar aqui um recado pra vocês Nós da Flu de Madri aqui do canal fechamos uma parceria com a loja BSN Mantos Eles estão começando agora, é um parceiro meu, amigo meu Que vende camisas de ótima qualidade, gente De ótima qualidade mesmo, eu adquiri já branca E cara, vale muito a pena, o preço é bom É barato de primeira linha Então, gente, se você quiser aquela camisa nova do Fluminense Ou camisas de outros times Também tem lá, vai estar aqui na descrição Lembrando que se você ir lá e falar que foi indicado pela Flu de Madri Você vai ganhar 5% de desconto nas camisas Ou seja, vai ser mais barato do que já é Então não perca as oportunidades Adquirir camisa na BSN Mantos Vai estar aqui na descrição Viu? Vão lá Então é isso, rapaziada, vamos pro vídeo Caraca, seus filhos de Gundonaldo Eu me encontro assim Sim, assim mesmo Quase morri nesse jogo na moral Vai se ferrar Fluminense Não me mata não Mas pelo menos a gente ganhou E é isso que importa Vamos pra narração de Madri Pra começar O time com nome Santa Fé Tava com fé que ia meter gol Mas eles eram muito ruins Pareciam uns 9 lucas em campo deles Olha esse chute horrível Graças a Deus, né? Aí veio o primeiro ataque do Flusão Kaique Avançou e tocou pro Mene Que com categoria Tocou pro Fred Que tocou pra rede Mano, não dá O homem é brabo Quer minha casa Eu te dou Te amo, cara Na moral Você só precisa de uma chance pra meter gol Homem maravilhoso Te amo, meu cone 1 a 0 Pro Fusão Com passe brabo Do meu outro avô Nene E o Santa Fé Deu um santo susto Mas Marcos Felipe Começou a fazer milagres Um homem com bastante fé Brabo demais E aí veio o Fluminense O toque de bola envolvente E Kaique É, acho que foi ele Que chutou na trave Na moral Seria golaço Mas a trave não deixou E os caras Continuaram pressionando Chute de fora da área E pra fora E depois o lance Que eu enfartei Quase morri Mas como eu disse Esse time deve ter uns 9 lucas em campo O gol que eles perderam Deus é bom o tempo todo E no primeiro tempo Ainda teve o Nene Quase fazendo de falta E o Santa Fé Me fazendo infartar de novo Meu Deus Como eu disse Esse time do Santa Fé Tem vários lucas em campo Só isolam a bola E esse foi o primeiro tempo Segundo tempo Já começou o estranho Egídio Sim Egídio deu uma assistência Pro Fred Marcar Fred com esse gol Se torna o segundo maior Artilheiro DS História do Fluminense Meu Deus É ídolo demais Frederico Chaves Guedes Será o nome do meu filho E nada mais importará Fred Tu é brabo Meu cone preferido Vai ser artilheiro Da Libertadores Ninguém segura o homem Agora 2 a 0 Mas como a alegria de tricolor É igual gasolina de pobre Dura pouco KKK Eu entendo perfeitamente Santa Fé Meteu gol minutos depois Com Lucas Claro E Marcos Felipe Mais perdidos Que Vascaíno Na Série A KKK É tenso Mas tu nem aí Ainda tamo ganhando Mas agora vamos sofrer Aí Gabriel Teixeira Vubo Guiel Entortou a coluna Do carinha ali E o goleiro Defendeu Quase gol dele Aí o Egídio Deu uma de Egídio E fez merda Entrou nesse lance E já tinha amarelo Tomou o segundo cartão E foi expulso Aí eu falei Vai dar merda Um a menos Faltando 20 pra acabar Meu Deus E nesse momento Já tínhamos Caio Paulista E Cazares em campo E o Gabriel Teixeira Teve que sair Pra entrar Danilo Barcelos De lateral Que Deus no proteja E protegeu Marcos Felipe Defendeu E no rebote Defendeu de novo Te amo cara Aí teve o lance Que a bola Passou muito perto Que meu coração Parou Meu Deus Socorro Deus E aí Que minhas orações Deram efeito Olha o gol Que eles perderam Meu Deus Obrigado papai do céu Tamo junto Aí em cima Esse gol Até Luca Fazia KKKKK E pra fechar O infarto Com chave de ouro Marcos Felipe Fez esse milagre No final do jogo Meu Deus Marcos Felipe Parece muito O goleiro Que vai defender Assim na final Da Libertadores E depois Ele só segurou A bola E caiu E fim de jogo Ganhamos Foi sofrido demais Nem infartei Pô Só que amanhã Vou ter que ir No meio Cardiologista Porque foi punk Na moral Mas isso é Libertadores Amigo Isso é Fluminense Vamos pra cima E estamos sendo líderes Do grupo Que delícia Vamos Fluminense Se gostou Deixa o like E se inscreva E se inscreva Fui